É cada sorrisão forçado que cê tá apostando Essa maquiagem borrada tá te entregando Felicidade de olho inchado não tá convencendo Depois chega no meu privado esses três tão sofrendo E eu que já tô em outra fico na discreta Quem tem consciência tranquila não escuta indireta Olha quem não marcou minha vida me marcando num monte de foto Eu te desejo paz e sorte e um coração mais forte Vai postando esse sorriso fake que eu vou rindo de verdade em off Eu te desejo paz e sorte e um coração mais forte Vai postando esse sorriso fake que eu já tenho outra risada em off Felipe Nunes, canta essa moda com a gente Vá de Luciano, já dizia o ditado né Quem sorri por último, sorri melhor Vem com a gente assim E eu que já tô em outra fico na discreta Quem tem consciência tranquila não escuta indireta Olha quem não marcou minha vida me marcando num monte de foto Eu te desejo paz e sorte e um coração mais forte Vai postando esse sorriso fake que eu vou rindo de verdade em off Eu te desejo paz e sorte e um coração mais forte Vai postando esse sorriso fake que eu já tenho outra risada em off Valeu Felipe Nunes Bora pra cima menino Vai postando esse sorriso fake que eu já tenho outra risada em off